Bom, vamos começar com a parte de configuração do TecnoMetal. A primeira parte importante quando se trabalha é fazer uma configuração. Aqui temos várias tipologias de configuração para vários idiomas, por exemplo, italiano, francês, espanhol, inglês. Ok. Para o Brasil, o melhor é usar o brasileiro. Se nós usamos o brasileiro, tem que selecionar e dizer imposta atual. Nessa maneira, nós temos a configuração ótima para o Brasil. Aqui temos, por exemplo, não sei, na opção tem a possibilidade de poner chapa, parafuso por carruela. Já está todo predisposto. Também importante é a configuração dos furos. Se nós vamos fazer, por exemplo, um 3 oitavos, com tolerância de 1, significa um furo de 11 milímetros. Se nós queremos mais, tem que aumentar ou diminuir este valor. Bom, para o cálculo não importa porque, importa somente se tem a parte de verifica da estrutura. Quando fizemos uma nova obra, agora já o preparado esta nova obra, também pode fazer uma configuração para esta nova obra. Só para esta obra pode modificar alguma coisa, por exemplo, pode modificar o cores, ou a marcação. Ok, isto pode ser feito para os vários. Uma coisa importante, aqui é no diretório. Aqui temos a parte do CAD que vamos utilizar. Agora vamos fazer este curso com o BricsCAD. Vou lembrar que o Tecnometra funciona tanto para o AutoCAD que para o BricsCAD. O AutoCAD da versão 2014 até a 2019 e o BricsCAD da versão 18 ou 19. Aqui tem, por exemplo, um banco de dados, não um banco de dados, tem vários bancos de dados que estão inseridos por Brasil, pode ser italiano, francesa, etc. O Brasil é ideal para o Brasil. Agora, vamos começar aqui, selecionamos o trabalho, novo desenho, aqui vamos mudar o nome do desenho multi-ondares, por exemplo. O título pode ser igual, assunto, autor, nome do autor, reserva, cliente, estilo, por exemplo. Ok, e alguma nota pode ser inserida. Vamos salvar e agora está abrindo o CAD, neste caso está abrindo o BricsCAD. Se tem algum problema de vídeo ou de áudio, por favor, me passa no chat, está bom. Aqui temos o Tecnometra que tem o bidimensional, o tridimensional e o estrutura de análise que é para o cálculo. O curso é fundado sobre o Tecnometra 4D. Agora, aqui tem uma série de comandos que nós podemos selecionar, por exemplo, iniciar. Aqui temos os comandos iniciar. Vou lembrar que isto pode ser acortado, alargado, pode ser desviado em outro monitor, por exemplo. que se tem dois monitor, pode desplazá-lo em outro monitor. Bom, agora vamos ver para fazer um unifilar. Agora, primeiro, de fazer um unifilar, temos que verificar o que temos que fazer. Agora, o ideal é fazer uma planta, pode ser manual, tipo esta, que é a planta dos multiandares que vamos fazer. Aqui temos, por exemplo, o espaço das colunas, das escadas, isto é o que vamos fazer agora. Bom, agora, primeiro vamos pegar o esquema unifilar, e aqui vamos iniciar a escrever, por exemplo, na parte 1, vamos dizer, 800, vírgula 2250, depois, três passos de 5000, 2250 e 800. Bom, na parte 2, neste lado, vamos fazer 2 para 4.700. 3 é a altura, aqui vamos fazer 3 espasso de 3000, por exemplo, 4 igual, e 5, neste caso vamos dizer que está 0, ou seja, não tem uma cobertura, mas é somente um multiandare. Vamos inserir as etiquetas na parte X, que seria a parte de 1, onde vamos dizer A, e depois o segundo é o ponto da escada, isto não me interessa, vou fazer um pontinho. Depois B, C, D, E, um pontinho, E, F. Do outro lado, vamos fazer 1, 2 e 3. A Z não importa. A Z poderia ser, por exemplo, o plano de fundação, já é o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, ou se não vamos inserir nada, vai ser as cotas, as cotas do andar. Ok, neste caso, agora vamos ver que aqui temos o unifilar. Agora, se vamos, por exemplo, na planta, poderia ser que esta parte não me interessa. Bom, vamos apagar sem problema, assim está mais limpo. Ok, isto também me interessa. E aqui temos a ideada. Agora, temos que fazer um gerenciamento dos níveis. Aqui temos a fundação, vamos agregar o primeiro nível, e aqui vamos dizer que é cota 3 mil, por exemplo. Por exemplo, mais, ecco, isto é possível também selecionar as cotas, nesse caso será esta cota aqui, que é 6 mil, mais, vamos selecionar que é as cotas 9 mil. Depois temos as colunas que nós chamamos troncos, o primeiro tronco vai de cota inicial 0 até o terceiro nível. Por que fazer os níveis e os troncos? Porque, nesse caso, se nós vamos mudar depois uma cota de um nível, automaticamente o programa vai generar os novos desenhos que foi uma cota modificada, para modificações. Bom, agora vamos colocá-se em uma vista ideal, e vamos inserir os perfis. Vamos no perfis, e vamos inserir, por exemplo, quando que nós fizemos isto, inautomático o programa cria as vistas. Aqui tem as vistas, o programa já criou várias vistas, nós podemos agregar novas vistas, para pôr no desenho bidimensionais, para montagem, etc. Aqui já o programa cria alguma vista, por exemplo, a vista 2, nós vamos ver onde fica, está neste lado, se vamos ver, não sei, o 1, vamos verificar, isto é o primeiro andar. e assim, o programa já criou algumas vistas, mas você pode criar novas, apagar que já está criada, ou fazer novas também. Ok. Bom. Agora vamos no perfis, e vamos inserir as colunas. Aqui vamos no banco de dados, e vamos selecionar a coluna que nós queremos fazer. Por exemplo, eu vou pegar uma W de 310 por cento e seto. Está bom. Materiais, se queremos trocar, podemos trocar os materiais, se não está bom. O ponto de inserção, neste caso, vamos poner no centro. E aqui vai. Vamos dizer que é o tronco. É o tronco 1. Quando... um ok, selecionando um ponto, que pode ser em qualquer altura, ele vai inserir corretto a coluna. Aqui vou inserir toda essa coluna nesta maneira. Dando simplesmente um ponto na estrutura. Ok. Bom. Agora, nós podemos, por exemplo, vamos visualizar, por exemplo, somente o primeiro andar. Aqui tem a visualização. Nós podemos ver vista e subconjunto. Por exemplo, na vista, vou ver somente esta. Visualiza a seleção. E vamos ver somente o primeiro andar. e aqui vamos inserir as vigas. Para inserir as vigas, nós podemos, por exemplo, selecionar o perfil e como perfil da vigas, vamos inserir um perfil, por exemplo, de 12 polegadas. Neste caso, vamos inserir no ponto 1, que é aqui em cima, e vamos poner no nível, selecionando uma linha. Aqui, também, se nós, por exemplo, se nós vamos visualizar todos, ora, temos visualizado todos. Tanto faz. Perfis, vamos dizer, ora, vamos selecionar para fazer a viga ou perfil da viga, de 12 polegadas, o ponto de inserção 1, e vamos dizer que é nível linha. Que nível vamos fazer? No nível 1. Selecionando, vou selecionar todas as linhas que nós queremos fazer a viga, certo? pode ser assim, 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 assim. No, esta não é clara, vamos levar, vamos levar, porque aqui vai a escala, depois vamos ver como conectar a escala. Tá bom. Agora, fazendo OK, e aqui temos as vigas. As vigas estão no nível certo. Ok? Já se nós vamos ver, a viga está no nível 1. Bom, inserido as vigas, vamos inserir agora as ligações. Sempre melhor salvar, save, cada vez, vamos inserir as ligações. a primeira ligação que nós vamos inserir é a ligação da coluna. Vamos poner, por exemplo, a placa de base, a placa de base aqui, e vamos selecionar esta coluna, e aqui vamos selecionar se está no banco de dados, por exemplo, aqui tenemos um 300 com 4. Aqui, importante, por exemplo, se nós vamos ver os chumbadores, aqui tem a dimensão 14, a 14 é negativa, é menos 160, por quê? Porque não é para fora, mas eu quero fazer para dentro. Ok, fazendo OK, o programa vai adaptar ao perfil da coluna. Agora, tem que selecionar todas as colunas para inserir a placa de base. Aqui, estamos inserindo todas as placas de base de todas as colunas e eu vou mostrar aqui esta, mas esta. Poi dissencionar para cima ou para baixo, tanto faz, vai inserir a placa de base em baixo. Está bom. Agora, vamos inserir a ligação da coluna e a viga principal. Nesse caso, vamos fazer uma flange, por exemplo, esta ou nesta. E aqui, vamos dizer, aqui vou pegar que esta dá 12 polegadas. E aqui tem o esforço que tem que dar o status. Aqui, se quer fazer, por exemplo, por exemplo, aqui eu quero esta nervura e esta nervura e esta nervura não quero, assim que aqui está zero. Está bom. A solda, tem que inserir o tipo de solda. Por que inserir o tipo de solda? Porque depois temos que haver uma lista de toda a solda que está no modelo fazendo ok, o programa vai criar inautomático a ligação. Também vamos fazer do outro lado. E aqui tem que repetir para todas as ligas. esta coluna e esta coluna e esta coluna agora vamos fazer todas as ligações. Ela precisa de um tempinho para fazer todas as ligações. Então, se depois quer modificar uma ligação tem um comando para modificar em automático todas as ligações. Não precisa de fazer a modifica de cada uma. com esta que está corregando a seleção. E, em efeito, esta errada. Bom, por exemplo, agora esta feito um nero aqui. É suficiente selecionar esta. Fica a dizer apagar. Vamos apagar esta que não está boa. Aqui também apagar porque aqui também é esta. Vamos apagar. o gratuito e apagar. Vamos apagar também. Porque senão vamos fazer o problema. Vamos inserir de novo o perfil da da viga, desta viga. Ok, está bom. agora vamos selecionar esta ligação e vamos fazer copiar esta com esta. esta com esta. Estava errada a seleção da coluna. Pode acontecer que é um problema. Pode voltar esta com esta. Esta com isto. esta com esta com uma e esta com este com esta depois que esta coleta e esta coleta e aqui terminamos a inserção da ligação do momento vamos salvar o trabalho e vamos ponerse na planta na planta agora eu quero poner por exemplo uma viga aqui no meio sempre no nível 1 sem selecionar uma linha mandando dois pontos vou dizer da um ponto vamos fazer midpoint eles são midpoint eles são midpoint eles são midpoint E o ponto, 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 meio, meio, do meio ao meio, do meio ao meio. Ok. Aqui, por inserir embaixo, vamos ver, esta é inserida na fundação. Perfis, dois pontos, tem que dar, vou apagar, porque não está corretto, assim, vamos apagar, voltamos a planta, Perfis, aqui devo dizer, inserção Perfis, dois pontos, mas, no nível, nível com dois pontos, não nível 1, e vou repetir, Ok, agora, aqui temos, no nível certo, as vigas, Agora, vamos inserir a ligação, a primeira ligação, vamos ver uma ligação, por exemplo, aqui temos a viga lateral, que vai contra a coluna, que é deste tipo, e aqui vamos fazer com que? Por exemplo, vamos fazer com um cantoneiro, tá bom, agora vamos pegar esta, com esta coluna, aqui vamos dizer, por exemplo, aqui vou pegar, onde vamos dizer aqui um, dois, e quatro, vamos dizer, que é a medida da viga de 12, é mais ou menos, 150, 120, pode ser, é um pouco mais grande, vamos ver quanto é exatamente, no banco de dados, a dimensão da viga, aqui vamos selecionar, a viga de 12 polegada, e altura é de 305, 304,8, que a metade é 152,4, e aqui é 3, e vamos fazer também, o tipo de cantoneiro que vamos, é que vamos no banco de dados e vamos pegar uma cantoneira de 101, por exemplo, para 11, tá bom? Aqui também vamos pegar uma cantoneira de 101, aqui tem todas as dimensões, quanto é, por exemplo, 1,2, etc. Salvar, podemos salvar os dados, ok, fazendo ok, o programa vai criar a ligação, né? Nesse caso, vai criar a ligação, cortando a viga, aqui vamos fazer esta com esta coluna, esta com a mesma coluna, esta com a mesma coluna, esta com a mesma coluna, e agora vamos fazer esta com esta coluna, agora vamos fazer esta com esta coluna, esta com a mesma coluna, e aqui vamos proxor, a mesma coluna coluna, esta coluna coluna, e agora vamos fazer esta coluna, automaticamente o programa vai verificar, por exemplo, se tem um furo, quando vai selecionar a segunda e a coluna, automaticamente ele vai corrigir o furo, vai colocar um parafuso mais grande para conter a espessura. Você não precisa fazer manualmente o programa que vai verificar o comprimento do parafuso. Agora quero fazer a ligação, por exemplo, esta viga com esta viga. Nesse caso será deste tipo, vamos fazer sempre com cantoneiras, vamos pegar esta e esta, e aqui também pode utilizar a mesma, por exemplo, vamos ver, vou utilizar a mesma, somente que vou dar um valor diferente aqui, vamos ver, o ângulo está bom, e tudo está certo, somente que aqui vou dizer, aqui 10 milímetros, por exemplo, 2, 2 milímetros, 3 mínimo deve ser 10, e 6 também deve ser 10, 4 não me interessa, e 5 também, não vou lançar zero, não vou fazer nenhum, e 6 também pode dizer zero, que não vai fazer nada. Tá bom, ok. O programa já faz as ligações com a cantoneira, ok? E fazendo o recorte da viga, então vou repetir para todas as partes. Esta com esta. E aqui, por outro lado, também vamos fazer a mesma coisa. Se tem alguma dúvida, por favor, escrever e vamos responder. Vamos ver, esta com este, esta com esta, esta com esta. Tá bom, aqui terminamos la inserção de todas as ligações, do primeiro andar, vamos salvar esta. Agora podemos fazer uma coisa desse tipo. Aqui tem copiar nivel. Eu quero fazer, por exemplo, do primeiro nível, fazer igual e o segundo andar. Ok. Agora, no programa, in automatico vai a criar o segundo nível igual ao primeiro nível. O primeiro nível igual ao segundo nível igual ao segundo nível igual ao segundo nível. ela está elaborando não é visível porque isso depende da placa de vídeo o si que o refresh da placa de vídeo mas é para mostrar que é o tempo que precisa para fazer né é que são bastante opa é saída é saída não há algum problema bom vamos vamos mudar a configuração para o disegno aqui vou poner o que é mais rápido fazer com com AutoCAD e não com o brisca de ok vamos salvar vamos abrir de novo o disegno a diferença de brisca de AutoCAD é que com AutoCAD é um pouco mais rápido por isso que vou utilizar agora é AutoCAD bom voltamos aqui os comandos são iguais vamos iniciar e aqui vamos copiar niveis do primeiro nível vamos fazer o segundo nível ok temos que esperar um pouquinho temos que esperar um pouquinho É importante isso para mostrar como fazer mais rápido. Parece que precisa de muito tempo, na realidade não é muito tempo, falamos de alguns minutos, mas não é muito tempo. Tempo de um cafezinho e já está. Aqui depende sempre da quantidade de ligações, de parafusos que tem, do tipo de visualização, se é uma visualização completa ou uma visualização parcial. Obrigado. Obrigado. Aqui embaixo mostra esta barra que está criando. É feito este tipo de estrutura, feito este tipo de estrutura para mostrar uma estrutura bastante complexa para poder ver a potencialidade do tecno-mecado. Lembramos sempre que, por exemplo, esta operação depende muito da quanta memória RAM que tem no computador. se tem mais memória RAM é mais rápido da fazer. Depois, no vídeo, vou cortar um vídeo para esta parte fazer mais. Mais rápido. No outro lado tem que fazer, tem que fazer, com certeza. Uma coisa importante, já terminado, quando vamos fazer essas operações é detenendo um wireframe, senão o tempo vai ser a mais. Agora vamos fazer a mesma coisa, aqui vamos salvar, primeiro é sempre melhor salvar, vamos fazer isso, copia o nível e do segundo nível vamos fazer o terceiro nível, ok? E agora o programa vai fazer o nível lá para cima. Outra coisa importante, depois nós vamos ver, fazer uma tipologia de construção. Para fazer a tipologia de construção do Tecnometal, que nós vamos ver aqui o Tecnometal no banco de dados, tem estes códigos. Agora aqui nós podemos inserir, por exemplo, tipologia de fabricação. Vamos ver, aqui temos coluna, diagonal, montante, viga, você pode criar várias tipologias de construção. Isto é importante, por quê? Porque depois, quando nós vamos fazer o desenho bidimensional, nós podemos escolher o tipo de elemento dando o tipo de desenho bidimensional. Por exemplo, a coluna, nós chamamos T1. Se houver, por exemplo, avisa, pode dizer que é T2. Ok? Outra coisa importante que temos que fazer normalmente, que faz, são o subconjunto. O subconjunto para dividir a estrutura para a fase de fabricação. Nesse caso, por exemplo, nós podemos dividir a estrutura fazendo, não sei, a escada, poder fazer, não sei, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, colunas, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, etc. Isto para poder depois fazer uma lista de produção por etapa. Agora vamos ver, apenas que é terminada, a geração do nível do terceiro nível. Esta é a parte mais demorada para fazer o modelo. Isto está acabado. O importante é ter sempre mais disponibilidade de memória RAM. Porque agora, por exemplo, se nós vamos aqui no computador, nós vamos ver, por exemplo, quanta memória RAM está usando. Aqui temos, por exemplo, algum processo que está diminuindo. Por exemplo, somente o Tungiever, que é para fazer esta apresentação, que é preciso, está comendo 500 megabytes. Porque isto, na realidade, é mais rápido, somente que com a internet, intensamente precisa de um pouco de tempo. Depois tem, por exemplo, bastante, que é o antivírus também. O antivírus é bem pesado. Se nós vamos ver, por exemplo, na memória, quem vai comer mais memória. Bom, está lá um pouco agora, mas depois tem o Tungiever, que é só... É, é bastante. Bom, aqui há terminado e há criado o terceiro nível. Agora, temos todos os niveis exatos. Agora, nós podemos, por exemplo, aqui, dividir para a tipologia de construção, que depois será útil para fazer o desenho bidimensional. Como é fazer isso? Aqui, onde tem a marcação, nós temos, por exemplo, aqui, vamos aqui, atribuir código de marcação. Agora vou dizer tipologia de construção. Aqui temos a tipologia de construção. Por exemplo, coluna, ok. É possível definir um cor diferente para o elemento. Por exemplo, coluna, eu quero ver, ok. E vou selecionar as colunas. Colunas, colunas, colunas... Ele pega as colunas. Aqui, vou selecionar as colunas, 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 colunas... Está bom. Agora, por exemplo, aqui nós temos uma visualização. Visualização, vista, subconjunto ou elementos. Nós podemos definir, por exemplo, podemos definir o subconjunto, etc. Mas também podemos visualizar, por exemplo, que agora vou fazer a mesma coisa selecionando as vigas. Aqui, agora vou dizer código de marcação. Agora vou buscar, por exemplo, a viga. E a viga vou fazer decor, por exemplo, um mapa de cerca que vou deixar essa coisa. Ok. Vou selecionar e vou selecionar todas as vigas. Dessa maneira, eu tenho todas as vigas selecionadas. E podemos definir uma lista melhor. Vou selecionar ok. Vamos repetir. E, ok, aqui é muito rápido fazer assim, né? Também podemos fazer isso e... Ok. Agora, temos dividido a estrutura por elementos. Vamos ver isto, por exemplo. Se vamos aqui em Utilidade. Nós temos informação do elemento. Se vamos selecionar um destes elementos. Aqui me diz que isto é T2, que seria a viga. Se vamos selecionar isto, aqui me diz que é T1, que é a coluna. Agora, eu quero fazer também uma divisão de subconjuntos. Agora, vou ponerme em uma vista frontal, que é melhor selecionar. Agora, vou fazer o primeiro. E vou fazer, por exemplo... um chumbadores. Ah, eu faço um... Selecionar elementos. E vou selecionar. Solamente o chumbadores. Por que dividir? Porque depois poderia fazer, por exemplo, uma lista... onde está somente o shimbadour para dar uma fábrica para... Agora vou fazer a primeira etapa. Vou selecionar o elemento. Seleciono toda essa coluna da primeira etapa mais da primeira etapa. Vamos fazer a segunda etapa. E aqui vamos selecionar um elemento que será somente as vigas da... ...elemento, seleciono elemento. E vamos fazer isso, mas não a coluna, porque a coluna já estava no. Ok. Vamos fazer a terceira etapa. E vamos selecionar elemento. E nesse caso vou selecionar as vigas, que é a paralíba. Ok. Bom. Ora, por exemplo, se nós temos que trabalhar, não sei, em um subconjunto, por exemplo, podemos entrar aqui na visualização. Vista o subconjunto, aqui poderia dizer, subconjunto, vamos ver somente a primeira etapa. Ok. E aqui nos mostra somente a primeira etapa, porque agora poderia trabalhar aqui, tranquilo, sem ter toda essa... É somente o subconjunto a primeira etapa. É somente o subconjunto a primeira etapa. Ok. Vamos ver, aqui está tudo certinho, pode controlar se tem alguma coisa que deve estar certa para ver. Tá bom. Agora. Agora, nós vamos... uma coisa importante, se não, vamos mudar, por exemplo, aqui no nível, agora vamos mudar aqui o nível. em automático, o programa vai atualizar o modelo. Ou, se nós vamos, por exemplo, a uma planta e vamos utilizar aqui, tem... esse estira elemento, se vamos fazer estira elemento, por exemplo, selecionando uma parte e estirando da outra, ele vai atualizar o modelo. Porque tem esse estira elemento ou mudar o as coisas do nível. Ok. Agora, vamos ver algum macro. Por exemplo, agora eu quero fazer um contravento, um contravento aqui, por exemplo, nessa coluna. Vamos para o macro, vamos para o contravento, vamos para o contravento e aqui posso selecionar a tipologia do contravento que quero fazer. Agora, por exemplo, aqui é possível, por exemplo, selecionar um já criado dando as dimensões. Por exemplo, nesse caso vou dar quatro pontos onde vou dizer que a U é a altura da linha que está para cima. E, lateralmente, quanto é o valor L, R e também a D é a espessura da chapa da placa de base, nesse caso. Agora, tenho que selecionar os pontos, para você selecionar os pontos. Agora, vamos fazer um ponto. Vamos fazer um ponto. Vamos fazer um ponto. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é a paralíba. O terceiro ponto. E o quarto ponto. E o quarto ponto. Fazendo um ponto. Então, vamos criar um contravento aqui. E, repito, aqui pode fazer de novo isto. Vou selecionar outros pontos. Por exemplo, vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Ok. E vamos fazer também este contravento. Agora, as capas que nós temos sabido, temos que dizer que tem que ser soldada. Podemos ir agrupamento de elementos ou soldagem se queremos inserir também a solda. Agora, se vamos fazer a solda, vamos dizer o tipo de solda, por exemplo, aqui vou fazer uma solda de 3 mm, ok? Se eu selecionar um elemento, ser soldado. Se eu selecionar um elemento, ser soldado. Se eu selecionar um elemento, ser soldado, é esta viga. O elemento principal é esta viga. Se eu selecionar uma soldada. E vou dizer, primeiro ponto, da este ponto a este ponto, que vai ser soldada. A mesma coisa pode ser feita, por exemplo, esta, com este elemento. E o principal é isto. E aqui a solda é. Da este ponto a este ponto. Da este ponto a este ponto. Da este ponto a este ponto. Ok? D'outro lado, isto, que vai ser soldado a esta coluna, L'elemento principal é a coluna. E tenho que dizer o solda. Esta, com este. Ok? Agora, tenho que selecionar outro. Isto. Con este elemento. O principal é isto. E vou dar dois pontos para dizer um complemento da solda. Enter. Seleciono esta coluna. O principal é isto. O primeiro ponto. O segundo ponto. O primeiro. O segundo. Ok? Tenho que dizer isto. O que é isto? O que é soldado a esta coluna? O principal é isto. Da este ponto a este ponto. E da este ponto a este ponto. E da este ponto a este ponto. Bom. Agora, teremos estes elementos. Agora, nós podemos ver, por exemplo, se vamos aqui na visualização, nós podemos mostrar o subconjunto. Por exemplo, o subconjunto, vou mostrar somente o empty, ou seja, o que não tem subconjunto. Visualize a seleção. É algo que me mostra somente o contravento, porque o resto já está no subconjunto. Agora, é possível, por exemplo, aqui, vamos, filtrar elementos, por exemplo, e aqui fazer, por exemplo, pode dizer que o contravento vai colocar na primeira etapa, por exemplo, porque na primeira etapa vou selecionar os elementos e vou dizer de poner também na primeira etapa. Aqui. 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 na marcação. Atribuir código de marcação. E vou dizer agora de atribuir, por exemplo, a diagonal montante. Não. Não. Temos que fazer contravento, assim. Entro no banco de dados, código de materiais. Aqui descrição. Por exemplo, aqui vamos ver o máximo que o peño é isso que diz que é T2, como inversa de, isto é, diagonal, T3, contante, T4, que falta T5, pode dizer contra 20, pode dizer que foi T5. E vamos salvar. Depois, quando vamos fazer o desenho bidimensional da estrutura, será importante este valor. Ok, bom. Agora, vou dizer, atribuir o código de marcação, aqui vou pegar o contravento, ok, e vou selecionar os contraventos. Outra coisa importante que pode ser, por exemplo, aqui, que tem este código de custo. Por exemplo, nós podemos dividir a estrutura por código de custo. Alguma vez, por exemplo, pode ser que a estrutura principal tenha um custo, e, não sei, a escalera, a escalera vertical, a marinera, tem outro custo. Na maneira de ter depois uma lista do peso distinto da estrutura principal, a estrutura secondaria, que pode ser coluna, ou visa, etc. Bom, agora está feito. Agora, por exemplo, o texto ainda está visível, por quê? Porque temos que, aqui, na utilidade, fazer filtro elemento, aqui poderia dizer, por exemplo, não, podemos entrar na visualização, aqui, vista subconjunto, e aqui dizer, novamente, visualizar seleção. É por que não aparece, porque isto está aportado, por exemplo, neste caso, não está selecionado os perfis que não estão incluídos. Bom, vamos corrigir este problema, vamos na utilidade, filtro de elemento, prima, na etapa, seleciona elemento, agora quero que selecionar também isto, ok, já, agora vamos visualizar, vamos visualizar e mostrar o conjunto, visualizar a seleção, é por que agora não está mais, agora temos toda esta etapa desvisualizada, agora vamos visualizar tudo e aqui temos toda a estrutura. Bom, agora vamos visualizar, agora vamos visualizar, agora vamos visualizar, vamos visualizar, agora aqui eu quero visualizar a escala, se nós vamos visualizar como esta escala, como deve ser a escala, vou visualizar, a planta que já tinha visualizar, aqui temos, por exemplo, a escala tem que começar a 1690 da este, e tenho que definir o ponto de partida da escala, vamos visualizar, e aqui vou visualizar, e aqui vou visualizar uma linha, que vai da aqui, 1690. Este é o ponto de partida da escala, que é esta medida, da este ponto a este ponto. A mesma coisa, vou visualizar, agora vou visualizar, agora vamos visualizar, a mesma coisa, mostro a certo outro lado, vou visualizar uma linha, que vai, vamos visualizar, aqui, linha, e vai deste ponto, 1690. agora vamos visualizar, agora entrando a macro, e aqui temos a escala, vamos visualizar uma escala automática, agora, a escala automatica, aqui temos diversos tipos de escala, já tem, por exemplo, tipo o G1, 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 tipo o G1. via 2, tipologia 3. Aqui já o preparado. Neste curso, tem a esquerda e a direita. A esquerda, por exemplo, é 30. Aqui, o que nós vamos ver, são 3 metros cada área. Aqui, temos 6 metros de 1.500 metros cada área. Depois, aqui temos as dimensões. Vamos colocar o perfil da longarina. Vamos colocar aqui. No começo, vamos colocar uma cantonera, por exemplo. E no patamar, vamos dizer que era patamar, onde vamos colocar, por exemplo, no chapastro dress. Aqui vamos colocar a cantonera, aqui cantonera. Vamos colocar um perfil da U. Especialmente, no chapastro dress. Especialmente, no chapastro dress. Especialmente, no chapastro dress. Mas pode ser tão bom. Especialmente, sem problemas. O corimão. Vamos definir uma tipologia de corimão. Aqui tem várias tipologias de corimão. Vamos fazer um simples. Este. Um tipo de parafuso. E também o degrau. Vamos selecionar um degrau, que nós temos no banco de dados do degrau. Se você selecionar, por exemplo, este. 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 . Este. Este. está à esquerda, posso salvare, posso selecionar o ponto do início da escada e vou dizer que ele está a direção, agora, vai para a escada, se está criado a escada, vai desenhar a linha, o degrau, e agora vai desenhar o patamar, cada um, patamar, e também vai desenhar o pão de mar. Nesta primeira parte, nós vamos fazer o modelo, e depois, no segundo curso, que vamos fazer na próxima semana, será para a instrução dos dados que você utiliza, verificar a seleção, fazer a marcação da estrutura, um impotente para o Revit, para o Inventor, e também a criação dos arquivos CAM. Na última, será criar os desenhos bidimensionais, a lista da fábrica, a preparação, por exemplo, para liberar a construção das etapas, todas as coisas que nós vamos fazer na última semana. Bom, está mandando. Ok. Se você tem dúvida, pode fazer pergunta, sem problema, na chat. Se não tem dúvida, vamos prosseguir com o modelo, e com a parte do curso. Lembro que se tem dúvida, todas as dúvidas pode ser gravada, e também esta parte pode ser enviada a partecipante do curso. Está bom. A casa está terminando, está terminando. Agora nós vamos para a escada. Agora vamos fazer a escada do outro lado. Agora, vamos para a escada, vamos salvar a segurança, sempre melhor fazer um save. momento para a escada do curso. momento para salvarlo. Ok. Vamos fazer sempre a escada, e vamos fazer igual. momento para dizer que é a reverso. Esta é a direita. Vamos ver, para salvar a direita. Ok, agora vamos selecionar o ponto de partida e a direção e aqui vamos inserir a segunda escada do outro lado. Vamos selecionar o ponto de partida. Aqui tem todas as funções, as ligações. Depois temos que criar as ligações entre a escada e a coluna, a estrutura que está ao lado. Aqui está a mover, para chamar para cima. Agora faz o limão. Agora faz o limão. Agora faz o limão. Pode ser o capacidade, mas também pode ser o grado, pode ser qualquer coisa, dependendo dos dados que estão enviados. Depois, ao final do curso, nós vamos enviar também este modelo que está feito junto. Se você mostra, por exemplo, a tipologia da escada, pode selecionar e memorizar no banco de dados que você vai utilizar. Uma coisa importante é que quando fizemos a atualização do programa, por exemplo, agora estamos utilizando a restrição de 2019. O banco de dados está bem melhor que nos faz com mais dados que estava antes. porque é sempre melhor importar ou exportar os dados do banco de dados. Quando nós temos um banco de dados antigo e temos que recuperar, podemos sempre, com esta importação, fazer uma importação do banco de dados antigo no banco de dados novo. Por exemplo, pode ser de perfis, do parafuso. Porque aqui, por exemplo, nesta versão, já está inserido o parafuso. Um parafuso, uma coisa importante. Aqui no parafuso está inserido outra tipologia. Por exemplo, aqui tem toda uma série de tipologia A, B, C, Onde? E depois tem I, que é para Imperial. Estes são os parafusos que estão utilizados no Brasil. I, E, I, F, G, etc. Bom, porque é melhor utilizar isto que já está pronto. Outra coisa que tem, nesta, pode inserir um parafuso deste tipo, né? Com cabeça encarçada ou cabeça plana, etc. E pode ser desenhado também. E antes não tinha. O que é importante é atualizar o smartphone de dados. Bom, aqui é terminada a escala, vamos olhar. Agora, temos um problema deste tipo. Se nós vamos ver a escala, aqui tem um perfil que vai fechar. Esperamos que está soldado. Por exemplo, aqui temos este perfil, mas temos que este perfil tem que conectar as colunas. E podemos entrar nas ligações. Agora, temos um perfil a C, por exemplo, que vai na alma da coluna. É este tipo. E vamos fazer com o canto nera, tá bom? Vou dizer este com esta coluna. aqui. Aqui tenho, por exemplo, vamos ver. Onde vou dar os valores. 1 e para 150. Bom, isto pode entrar porque não tem problemas. 4 pode ser completo. Ok. Ok. Tá bom. O que é o programa que faz? Vai prolongar isto para conectar. Mesma coisa vou fazer deste lado. Isto com esta coluna. O programa não vai modificar os parafusos intermediários. não é? Porque vou fazer a mesma coisa. Este com esta. Esta com esta coluna. Depois, na para-riba, tem esta com esta coluna. E também vou prolongar do outro lado. É possível fazer assim. Deste lado, também, temos esta com esta coluna. E do outro lado, vamos fazer abaixo. Neste caso, por exemplo, aqui não temos a ligação. Pode ser já diferente. Vamos fazer assim. Esta. Vou modificar. Por exemplo, aqui. Se não tem que modificar. E aqui, tem que colocar isto 3. Vamos dizer que é igual abaixo. 154. E tem somente a 1. Ok. E aqui vamos prolongar. Esta, por exemplo, pode ser diferente. Podemos dizer. Copiar. E fazer igual para abaixo. Esta ou nesta. esta. Porque, neste caso, não tem a amargura. Esta com esta coluna. E a mesma coisa é do outro lado. Agora, aqui vamos virar. Vamos fazer assim. Vamos virar. A prova. A prova. Está. A trasparenta Orbit. Ok. Podemos ver, por exemplo. A fraça. Que é esta. Aqui. Já esta. Vedemos que fazer. Da este lado. Que da este lado já tem. Selecionamos. Esta. Vamos dizer. Um. Ou, vou copiar. E vamos fazer. Escolha. Essa. utable. Ou, esta. Um, esta. Invento. X. É. E este. Escolha. Un tuipo. Este. Pouvoir. vigilamos 몇aime. V hi. Do outro lado, isso é igual, vou fazer esse com esse, 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 que é só a longa linha da estonaria, agora vou ver, no front, aqui vou selecionar esta que aqui tem um recorte vou selecionar isto, vou dizer copiar e vou colocar no outro lado, aqui este com esta coluna, por exemplo este com esta coluna e assim vamos completar este com esta coluna e vamos para cima con esta coluna e também vamos dizer esta com as colunas que está deste lado, que está aqui o programa vai prolongar o perfil até chegar ao coluna agora vamos ver, por exemplo, na planta aqui temos todas as ligações uma coisa importante, por exemplo, aqui que tem a ligação do perfil dobrado ao U se vamos ver aqui, M, por exemplo a diferença entre a dimensão 10 e 6 está diferente porque vai ter também a espessura uma coisa, por exemplo, aqui vou inserir um perfil que não gostava de inserir vamos para modificar e vou dizer que a cantona era, aqui não é 100 mas é um L da 101.6 e também deste lado L 101 por ok vou modificare isto agora é possível modifica múltiplo de todos vou dizer sim e que neste caso vou modificar em automático todas continuar sim vou modificar todas as ligações deste tipo em todos o modelo agora está modificando porque eu agarrado na vez vamos fazer de novo aqui o programa vai passar vai mostrar aqui em amarelo toda esta a ligação que ele está vai modificando dependendo da a tipologia que é sempre a mesma tipologia de de ligação e se precisa vai mudar também o parafuso se tem um parafuso diferente também vai modificar o parafuso porque é um 63% tem que chegar a um 100% para terminar ecco dessa maneira ho mostrado que é possível modificar depois uma ligação e propagar a modifica em todo o seu modelo ok agora vamos para o outro lado esta ligação está modificada também ou não vamos para o perfil sim bem está modificada esta ligação e agora está na teoria está certa perfeito agora vamos salvar esta parte agora eu quero fazer uma coisa desse tipo por exemplo vamos esperar que está salvando aqui na utilidade vou no filtro elemento e vou dizer de fazer um off desligar tudo e ligar somente a parte que são a escada porque porque quero fazer um outro subconjunto e escada por exemplo ok vou selecionar os elementos que fazem parte da escada vamos selecionar este aqui é isso ok vamos vamos aqui vamos pegar a o é l o o o o o o o lato o 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 esta parte e também vamos dizer que é toda a parte central da escada ok se agora vamos fazer off visualizar o que ele mostra por exemplo aqui não se mencionaram todos os parafusos da escada tá bom vamos podemos colocar uma lista mais aqui é porque aqui falta este que são do do parafuso dos chumbadores e agora podemos selecionar elementos que são elementos dos chumbadores tá bom ok agora vamos fazer visualiza agora não está mais visível vamos na escada seleciono elementos e agora são todos este parafuso que está aqui da escada parte da escada ok e agora vamos fazer off ou da escada vamos fazer off visualiza tá bom não está mais nada porque está todos visualiza e agora está a escada completa que já já fizemos com um conjunto e com todos uma coisa que nós temos por exemplo aqui tanto vamos salvar para ver certo as informações bom agora por exemplo aqui vamos ver aqui tem um custom visual style tecnomenta se vamos utilizar esta visualização é uma visualização estudiada para a estrutura metálica para ver para ver para ver uma visualização é uma visualização optimal da estrutura e nós vamos ver aqui temos a transparência da estrutura é muito bonita para ver se tem alguma coisa que não está boa bom agora terminamos a parte da primeira leção agora normalmente ao final da leção tenemos um tempinho para tirar dúvida se tem dúvida por favor pode poner aqui na chat tem dúvida tem dúvida tem dúvida tem dúvida bem claro que fizemos dessa tem dúvida tem dúvida tem dúvida Esperamos um outro pouco. Um já disse que está bem claro. Podemos terminar esta leção. Na próxima, vamos fazer a parte de controle da estrutura, a verificação das colisões da estrutura e depois a marcação e extração do arquivo CAM, a impressão dos croquis, todas as partes, esta parte e também a lista do material. Tá bom. Bom fim de semana para todos. Lembro uma coisa, o código para ter acesso ao curso será sempre o mesmo. A próxima vez que você faça acesso ao curso, pode aparecer uma mensagem que o curso já tem feito. Mas cuidado porque é somente uma mensagem que aparece do TeamViewer. Você vai receber amanhã este vídeo curso gravado, esta primeira leção, e depois você receberá na próxima semana o aviso, lembrança que está este curso com instruções. e usa sempre o mesmo vídeo. Tchau. 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 Tchau.